Nesta sexta-feira, os policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, Rocha Miranda, realizaram a captura de um criminoso do Mucuíço, TCP, o mesmo era é apontado como um dos principais responsáveis por organizar os roubos de cargas na região. Conhecido como Aritana, foi apontado como o principal assaltante da região e homem de confiança do chefão do Mucuíço, conhecido pelo vulgo coronel. Ele foi encontrado próximo a um Mucuíço, portando uma pistola 9mm. E já na baixada os traficantes do 3º Comando Puro invadiram novamente uma comunidade do CV em Belford Roxo. Os criminosos do bonde do Genaro invadiram a comunidade da Caixa da Água na Vila Pauline e expulsaram os traficantes do bonde do Popeye. Ficaram revistando casas de possíveis envolvidos com o CV dentro da comunidade. E olha que absurdo! Ontem aconteceu um tiroteio em Madureira na Zona Norte, mas precisamente dentro do Morro do Cajueiro que é dominado pela facção Comando Vermelho. Segundo relatos, estava acontecendo uma resenha dentro da comunidade, e os traficantes do Morro da Serrinha, TCP, ficaram sabendo, e foram para colocar água no chope. Foram na entrada do Cajueiro, CV, e aplicaram tiros para dentro da comunidade, com risco de acertar algum morador inocente. Entretanto, acenderam mais uma dinâmite que pode estourar em Madureira, pois os chefes do Cajueiro prometeram revidar novamente. Em Quintino os traficantes do CV invadiram o Morro da Caixa d'Água, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os traficantes partiram do Complexo do 18, CV, em Água Santa, e mataram dois envolvidos com a milícia, pegando dois fuzis. Já na madrugada de quarta-feira, os traficantes do CV tentaram novamente invadir o Morro do Chaves, TCP, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Entraram com reforços dos comparsas do Complexo do Chapadão, CV, para testar os novos armamentos que teriam chegado do Morro da Providência, CV, na Gamboa, a principal patrocinadora do tráfico da Proença Rosa e Mundial. Atravessaram da Proença para o Chaves, aplicando tiros para o alto e colocando para correr os atividades do Chaves, que procuraram abrigo no bairro 13, TCP. Mas não passou disso, e prometeram retomar o Morro do Chaves. Já atravessando a ponte, os policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar realizaram a captura de um traficante na saída do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, numa ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal na BR-101, na altura de Niterói. O traficante foi abordado na saída da Baixa do Sapateiro, TCP, e com a informação que estava saindo um carro suspeito, realizaram a abordagem e apreenderam um fuzil 556 e uma grande carga de drogas. Este traficante informou que estava indo para o Complexo da Alma, TCP, na Almerinda em São Gonçalo, e seria o homem de confiança do traficante conhecido como Chapolin, apontado como um dos chefões da alma. Na terça-feira os traficantes do CV realizaram um contra-ataque na comunidade do Chaves em Barros Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Esse ataque aconteceu devido à invasão do TCP, entrando na comunidade da Proença Rosa em Barros Filho, do outro lado da Avenida Brasil, próximo ao Morro do Chaves. Estouraram a boca conhecida como Capineira, e fizeram os rivais do TCP recuar em direção para o Morro da Pedreira naquele momento. Andaram pelas ruas do Morro do Chaves, dizendo que iriam voltar e só estariam de baque naquele momento. O clima na região de Barros Filho e Honoro está tenso há três dias, por causa do primeiro ataque do TCP na Proença Rosa. No ataque que despertou a furia dos chefões do CV na região os traficantes do Complexo da Pedreira, TCP, tentaram retomar o controle da Proença Rosa, CV, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Quem tentou foram os traficantes do bairro 13 e Terra Nostra, TCP, do bonde do MDO, na intenção de enfraquecer os rivais da Proença. Entretanto, a policia foi acionada e realizou uma operação dentro da comunidade, e os traficantes do CV recuaram para Mundial e Palmeirinha, CV. Conseguiram apreender dois fuzis e prender dois envolvidos como podem ver no vídeo a seguir. E como se já não tivéssemos visto, mais nada agora tem até luto por traficante morto não por tiro ou mais pelo coronavírus. Um dos chefões do Comando Vermelho, que atuava em São João de Meritina Baixada, morreu por vítima de Covid-19 e o tráfico depretou o luto na favela da linha. Conhecido como vulgo descontrolado, tinha fama de ser rígido e cruel nas ordens dentro da comunidade, principalmente com quem vacilava segundo as regras do tráfico. Ele era o número um do tráfico dentro da favela da linha, CV, e mantinha a conexão com os comparsas do Complexo do Chapadão em Costa Varos. Em vários pontos da linha, colocaram mensagens de luto para o traficante. E esse foi o resumo da semana, se gostou da matéria e gostaria de ver mais vídeos como este, então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os novos vídeos. Até mais!